Boa noite, senhores. Garagem 545 aí de novo, né? Tá aí. Conjunto da bomba de combustível e sensor de nível TR4. Interessante que esses veículos possuem um capacitor, né? Mas o que vem ao caso é o seguinte. Carro consumindo muito. Consumo alto de combustível. Foi medir a pressão, pressão alta. Um das coisas que eu conferi, a linha de retorno de combustível. Vamos identificar aqui, ó. Esse carro, o tanque dele, ele é subdividido ao meio. Ele tem um levantamento por causa do cardão. Então, vocês têm aqui, ó. Saída de combustível que vai para a linha, para a flauta, né? O tubo distribuidor para os brinquedos injetores. Tomada elétrica. Retorno de combustível. E aqui, a intra-tanque. Porque esse carro, vocês vão ver, ele tem do lado de lá a mesma coisa que a do lado de cá. Aqui, retorno de combustível. É muito comum. Filtro sujo, não troca o filtro. Ou o mecânico, em uma montagem de motor, erra. Deixa entrar alguma sujeira na linha. Esse carro, ele não usa aquele copo comum. O retorno vem por aqui, passa por essa válvula, até uma válvula da denso. E vai cair aqui no copinho. Onde você mantém ainda sempre uma certa quantidade de combustível sobre a bomba, para ela não ficar sem combustível. E para que a gasolina não... Não, esse carro é só a gasolina, para que a gasolina não venha a acabar. Ou seja, vai até a última gota do combustível, né? E evita também a queima da bomba. Só que essa válvula, quando o retorno vem com sujeira, vai agarrar na válvula. Então, é muito comum acontecer isso com esse carro. Você vai tirar aqui as duas abraçadeiras, afastar, tirar a válvula, tentar desentupir ou trocar essa válvula. Não é muito fácil de encontrar, não. Mas aí no Mercado Livre, concessionária, vocês conseguem encontrar ela. Não pode deixar o retorno jogando lá para dentro do tanque do carro, porque senão vai faltar combustível na bomba, o combustível acaba antes. Esse carro estava com mangueiras ligadas erradas e com o retorno entupido. O retorno entupiu, o rapaz fez uma tentativa lá, ele ligou na mangueira do cânister, aí tem uma auto-obstrução pela válvula do cânister. Enfim, acabou dando pressão, a mangueira já foi trocada de combustível. Agora nós vamos para a manutenção da bomba aqui, desentupimento da válvula, vamos limpar tudo, logicamente aproveitar e trocar o pré-filtro. Podem ver que está muito sujo. Esse carro ele vai acessar em locais com muita sujeira. Está aí mais uma TR4 na oficina, né? Eu citei para vocês, não é difícil, esse carro não tem que tirar tanque, então vocês vão conseguir o acesso ali, nem precisa de tirar o encosto do banco. Cuidado, só está na hora que escolherem a lâmpada para usar, evita a lâmpada incandescente, cuidado com a ligação elétrica, porque o tanque está aberto ali, está fazendo isso à noite aqui, a oficina está parada, não tem muito risco e ventilada. Como eu falei, do lado de lá, outra tampinha, por isso que tem a intratanque, que é aquela mangueira que vem trazendo combustível de lá para cá. Obrigado, tenha uma boa noite para vocês. Obrigado. Obrigado.